Well, I am very well. Tudo bem? Mais precisa! Não fala com ela! Não fala com ela! Ela! Não, não estou tomando banho. Não, seu burro! Ela deve ser burro. Um momento, um momento. E aí, como é que faz? Vem aqui. Vem? Now, yes. Tudo bem? Não, não é? Não, não. Não, não! Não, não aqui! Não aqui, não aqui! Nem aqui! ados aqui. Não aqui.